Hora do Canto, a começar agora com Beato. Ele nasceu em Cantanhedo, rodeado de guitarras, baterias e horas infinitas de cassetes de vídeo beta, com o melhor da música e dos telediscos dos anos 80. Há quanto tempo eu não dizia telediscos? Desde os anos 80. Provavelmente também me damos, não dizias, vídeo beta. Vídeo beta também, não é verdade? Sim. E já colaborou com artistas como Flaco, Jorge Palma, Rádio Macau ou GNR. Hoje está aqui connosco para apresentar o seu primeiro disco de originais a solo, Bonança. Bem-vindo, Beato. Olá. Muito bem-vindo. Muito obrigado por me receberem. Obrigada a nós. Aliás, nós, primeiro que tudo, andámos a tarde toda a questionar-nos o porquê de te chamares Beato, que é uma zona de Lisboa que o Daniel conhece bem. Sim, fica ali ao pé de Sabregas e Poço do Bispo. Exato, que é onde eu vivo. Ah, ok. E vem daí o nome? É assim, veio a curiosidade pelo nome e depois acabei por, porque eu queria arranjar um nome que identificasse esta fase da minha apresentação ao sol. Certo. E pronto, e depois achei curioso o nome e foi ver o significado para além da relação com a pessoa relacionada com a igreja. Exato. E pronto, achei que encaixava, porque Beato é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que viaja, bem-aventurada e feliz. Isso, definitivamente. Portanto, é possível daqui a uns tempos, vejamos com mais um álbum, dizer, o novo álbum de Saldanha, formerly artist known as Beato, não é como o Prince. Não, este compromisso com o Beato é um compromisso para ficar-se. Eu acho que é forte o suficiente. Sabes que eu quando conheço artistas que têm só um nome, penso sempre, está destinado ao sucesso. Olha só, Beyoncé, Madonna, não é? Só um nome, Beato. Beato, pronto. Esperemos que sim. Tem tudo para correr bem. Espero que seja um bom pronúncio. Beato, como é que foi este, muito rapidamente, não podes contar tudo, não temos tempo, mas um dia lanças uma biografia, até lá conta-nos, assim, muito resumidamente, como foi fazer este percurso, onde trabalhaste com tanta gente, e tanta gente tão boa também, até chegares a um disco só teu? Sim, acho que foi um processo de maturação também, da minha parte, foi um processo de crescimento em que tive que aprender muitas coisas, fiz muitas colaborações com o Nuno Figueiredo, dos Virgens do Sul, em que tivemos o projeto Ultralevo, toda a aprendizagem que tive na parte da produção, composição, para outros artistas, acho que estava à espera do momento certo, isto já estava a crescer em mim há algum tempo, eu já sabia que tinha que chegar a este momento, houve ali depois uma coisa, pelo meio que foi a pandemia, que parece que não existe. Foi tempestade, não é? Foi tempestade, sim. Que deu origem a era a bonança. É essa a tua tempestade. Foi um deserto, na verdade, vai para mais um deserto. Mas a bonança não está relacionada com isso? Não, este disco não é um disco de pandemia, este disco já estava planeado há muito tempo, sim. Acabou por ter a sua influência, porque acho que acabou por nos influenciar a todos. O nome de bonança foi mais pelo sentimento que eu tive quando fechei o disco, aquela sensação de, porque os últimos momentos de fechar um disco, as últimas semanas, os últimos dias em que se está a fechar e a delinear tudo aquilo, a mistura, detalhes, a sonoridade, essas coisas, é sempre um momento muito turbulento. Imagina a turbulência, sabes onde? Eu não sei se concordas com isso também, Daniel. É saber qual vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta música, o alinhamento. O alinhamento, sim. Por exemplo, não, é esse tipo de... Eu ia ficar, não é dúvida até o fim. É, porque não é... Há batalhas, não é? Há coisas que tens que ponderar, há coisas que tens que considerar na decisão, porque depois, ficando fechado, fica fechado, não é? Pois é. Se diste sozinho, ou tens pessoas a influenciar-te muito, muito nisso? Ah, sim. Eu estive muito bem acompanhado com o meu coprodutor, que é o Nuno Rafael, que é um músico aí da praça já muito antigo, com muita experiência e muito bom gosto. E ele ajudou-me a desempatar muitas situações. Boa. E a compo foi, pronto, foi uma presença muito importante na feitura do disco. E os músicos também que me acompanharam, Jorge Costa, a Mariana Camacho e muitos mais. E outras coautorias que eu também tenho no disco também foram... Este pé de chumbo tem alguma coautoria que queiras mencionar? Tem, o pé de chumbo tem. Foi uma coautoria, a letra, eu estava... Lá está, não conseguia avançar na letra, já saiu. A história já estava toda feita, já estava praticamente toda escrita e mandei um sinal de fumes da SOS ao Pedro da Silva Martins, com quem já tinha falado algumas vezes e já tínhamos partilhado algumas impressões e vimos que havia uma boa química, uma boa comunicação e foi incrível porque eu mandei a letra, aquilo que já tinha da letra ao Pedro e ele acabou... É uma música muito doméstica, é uma música que fala sobre uma situação muito de casa. Faltava de rimar com frigorífico para aí, não? Como? Faltava de rimar com uma palavra tipo frigorífico, que é super difícil. É, não, mas eu meto lá um fogão e micro-ondas lá no meio e aquilo que ficou bem desmatado assim. Então, sem mais demoras, vamos ouvir esta pé de chumbo que é do teu Bonança. Pé de chumbo. É, aqui numa versão acústica. Desculpem lá. Estás desculpado. Desculpado. Dança comigo, meu amor Só tu sabes que eu sou Pé de chumbo, mas bom trovador Armado em cantar o touro Com tendência para complicar Só para te agradar O teu sorriso no fim da canção É mais que uma alvação Oh, 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 oh Os vizinhos de baixo até devem pensar Que um dia o soalho ainda vai desabar Ou então, se calhar, eles também se vão deixar levar Dança comigo, meu amor Enquanto faço o jantar Balbocio algo ao teu ouvir Que mal consigo cantar Contigo não há dias vão Só primavera e andorinhas no céu O amor torna belo vulgar Nada me faz mais feliz Os vizinhos de baixo até devem pensar Oh, 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 oh Que um dia o soalho ainda vai desabar Ou então, se calhar, eles também se agavam Abraçam e deixam levar Que apito o microondas Que apito o microondas Ou fomega o tacho no fogão Quero dançar na boa Mesmo à toa, mesmo trapalhão Sei bem que o tempo acerta Ou passo, mas mesmo que não Os pés do chumbo acertam sempre em paz Oh, 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 oh O chumbo é pesado e ainda vai afundar Oh, 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 oh Os vizinhos de baixo até devem pensar Oh, 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 oh Que um dia o soalho ainda vai desabar Ou então, se calhar, eles também se vão Deixar levar Deixar levar Deixar levar Adorei! Muito bem! Beato, pelo e chumbo Gostei da utilização da palavra soalho Acho fina, é bonita Sim, sim, sim Em vez de chão, muito bem Até podias ter usado chão para rimar com fogão E não usaste Pois não, não, não E era para ser soalho flutuante Só que depois não flutuante era mais complicado Pois era, exato Rimar com flutuante Pedro Chumbo E também Assina Terra Como No Céu Que é a próxima que nos trazes Já têm videoclipe? O Assina Terra Como No Céu Tem um lindo videoclipe Que foi filmado Vais contar-nos essa história? É, foi Havia um briefing para fazer Havia um briefing para fazer o videoclipe E que era Olha, faz um videoclipe Pronto Então tinha que trabalhar Era assim tão complexo Era, sim, sim E então socorri-me aí De uma boa amiga minha Sofia Rocha Para irmos lá para cima Para o Norte Que é onde eu passei Uma boa parte da minha infância E é uma zona muito mágica Para mim Que é a zona de Sinfães Onde temos que atravessar Tínhamos que atravessar Sempre a Serra do Monte Muro Então Lembro-me de ser criança E olhar para aquelas Tens essa lembrança Aquela é incrível Aquela paisagem É muito inóspita Tem muito Não consigo explicar Parece que Aquilo transcende-nos A nossa existência E esta letra Que foi escrita Pelo Vítor Santos Lindegard É uma música Já tem algum tempo Foi uma música Que me perseguiu sempre Nos últimos anos E eu sabia que esta música Ia ter que acontecer Ia ter que ser editada É uma letra muito existencial Que coloca em questão O porquê de estarmos O que é que vale a pena fazermos Se vale sequer a pena fazermos O que é que vamos levar daqui O que é que fica de nós Pronto Tinha assim Tem uma série de questões Que posso ser interpretada Por cada um De forma diferente E lembro-me de vos chamar De envolver a minha família Toda lá de cima E diga-se que todas são 60 pessoas, não é? 60 pessoas Dos 8 aos 90 e tal anos Foi incrível E foi muito emocionante Porque foi um dia Passar lá Tivemos uma benção Da meteorologia Não choveu No dia anterior choveu No dia teve sol Estamos a falar da serra Portanto tivemos na serra Acho que foi em fevereiro Ui, arriscado Exatamente Mas resultou bem Tinha que acontecer E achas que o teu familiar Linhou por ti ou pelo passeio? Acho que foi por mim E porque sabiam que ia a ver Claro Claro Não, e também porque agora Estão num vídeo Estão num videoclipe Exatamente Também é verdade É um dos meus sonhos de infância Entrar num videoclipe É sério? Todos nós, não é? É um bocadinho Sim, sim Quando vais no carro É o que foi dizer agora Falamos disso depois Mas nesse caso Deixa-me participar Para o briefing do videoclipe Ah é, está bem Então pronto Eu dou-te umas dicas Fazemos equipa criativa Sim, sim Não, não Isso conta comigo Conta comigo Vamos lá ouvir a música Assim na terra Como no céu É o Beato ao vivo Na hora do canto No dia em que eu acabar Acabo ao mundo também Deixo de me preocupar Com o mal E com o bem Acaba-se a minha história Na terra como no céu E sobretudo a memória Que é o que me faz ser eu Mas enquanto aqui estiver Estou para o que der e vier Estou para o bom e para o pior Para do mal fazer melhor No dia em que eu acabar Depois já não me interessa Mais cumprir do que faltar Depois já não tenho pressa Para fazer o mais que posso E até chegar esse dia Vou fazer que seja nosso O que antes meu se dizia Mas enquanto aqui estiver Estou para o que der e vier Estou para o bom e para o pior Para do mal fazer melhor Mas enquanto aqui estiver Estou para o que der e vier Estou para o que der e vier Estou para o bom e para o pior Para do mal fazer melhor Mas enquanto aqui estiver Estou para o bom e para o bom e para o bom e para o bom e para o bom sel Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu E agora continuávamos Não quis arriscar Não quis fazer Porque éramos poucos Lá está, não ia resultar Esse é péssimo para nós Estas qualidades Assim na terra como no céu Aqui connosco na hora do canto E novidades para lá deste Bonança Apresentações ao vivo, essas coisas Estamos a ir preparar o ano 2023 Espero que hajam bons concertos Quero muito levar isto ao vivo Agora estou a fazer o percurso Dos showcase das snacks Que está a ser muito bom para crescer Porque é assim um formato pequenino também Mais intimista também Está a ser muito bom Também lá está para sentir um bocado Ao que é que as pessoas reagem Sim, sim O tutudutudu, não é? O tutudutudu O pessoal agarra logo nisso É muito giro E está a correr bem Este domingo vou estar em Alfragir Depois ainda vou à Almada também E pronto, e depois 23 Vamos ver Estamos aí a organizar as coisas Mas acho que vai correr bem Muito bem, vamos estar atentos Se quiser saber novidades É a seguir nas redes, não é? É, Viato sou eu No Instagram, Facebook, Youtube Essas coisas todas TikTok, mas sou muito envergonhado no TikTok Ah, olha Sou muito envergonhado no TikTok Também eu também No TikTok eu sou só Utilizador passivo É só na ótica do visualizador No visualizador Sim, sim, sim Viato, muito, muito obrigada Desejamos-te todo o sucesso Eu é que agradeço Obrigada por ter estado connosco Obrigado 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 So sing, sing to me Obrigado 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 Obrigado